Maria Natália Ferreira do Vale, mais conhecida como Natália do Vale. É uma atriz brasileira nascida em 6 de março de 1953 no Rio de Janeiro. Formada em filosofia, começou a dar aula em escola, mas seu lado artístico a cada dia falava mais alto. Por conta disto, trabalhava como professora num horário, e no outro, fazia curso de teatro. Antes mesmo de concluir o curso, foi vista por diretores de TV que estavam na plateia para assistir uma peça de teatro no curso, e eles gostaram de sua atuação. Ela estreou na televisão em 1975 na novela Gabriela. Porém, o seu reconhecimento como grande atriz veio com a novela Água Viva, em 1980. Aos 70 anos, a sua carreira é bem extensa. Ela possui 40 trabalhos na televisão, 3 filmes no cinema, 6 peças no teatro.